É hoje, meus queridos, é hoje. Se você também faz parte do grupo seleto que assistiu Exterminadores do Além contra a Loira do Banheiro e gostou, é possível que você também, assim como eu, esteja ansioso pra ver o que eles prepararam pra essa série de TV. A série que dará continuação à história de Jack, Túlio e Fred nesse clássico do terror trash nacional. Série esta que terá o seu primeiro episódio indo pro ar hoje, logo depois do programa de noite. E é disso que a gente vai falar no vídeo de hoje. Fala, galera! Eu sou o Rafa Camargo e começa agora mais um episódio do quadro Refuse. E pro vídeo de hoje vamos falar de Exterminadores do Além, sendo que esse vídeo vai ser dividido em duas partes. Na primeira parte eu vou fazer a crítica do filme lançado em 2018, uma época em que eu ainda não tinha o canal. Filme este que é dirigido por Fabrício Bittar e tem Danilo Gentili, Léo Lins, Murilo Couto, Dani Calabresa e Ratinho estrelando. E na segunda metade eu vou contar um pouquinho do que a gente já sabe a respeito da série que vai pro ar hoje e quais são as minhas expectativas a respeito. Cara, vamos lá. Na época que o filme foi lançado, em 2018, eu lembro de ter ido assistir ao cinema, principalmente por tentar apoiar um pouco o cinema nacional nesse estilo de filme completamente diferente do gênero que a gente está habituado a ver. Então ver o elenco de um programa que eu já gosto, que eu já consumo por conta própria, estelando num filme de gênero nacional, sem dúvida alguma chamou minha atenção. Porque fazer um filme no Brasil é difícil, meus amigos. Fazer um filme de terror no Brasil é mais difícil ainda. E fazer um filme de terror com comédia, o famoso terrir, com violência gráfica explícita, aí nem se fala, meus queridos. Então assim, meus queridos, eu fiz questão de prestigiar o filme na época que ele foi lançado, pela ousadia principalmente, porque eu acho válida qualquer tentativa que tente entregar algo novo do que a gente está habituado a assistir. Porque é claro que existem muitos filmes nacionais bons, como o clássico Ilhados, que eu não posso deixar de mencionar novamente, que é uma das melhores coisas que eu já assisti na minha vida inteira, e se você ainda não assistiu, você está perdendo tempo. Mas enfim, agora falando sério, no geral eu associo os filmes nacionais, salvo algumas exceções como Tropa de Elite, Cidade de Deus, mas há um cinema mais zorra total, sabe? Só humor e extensões novelescas, nada demais. Então quando vem alguma coisa nova de fato, eu já fico animado pelo menos pra ir prestigiar a ousadia. E dessa forma eu fui assistir. Agora, se eu gostei ou não do que assisti, aí já é outro papo. Papo este que vamos começar agora. Então sem mais delongas, solta a vinheta e vamos nessa! Muito bem, meus queridos e minhas queridas, antes de começar eu já quero pedir pra você se inscrever aqui no canal, se ainda não for inscrito, deixar o seu like aqui embaixo e comentar se você já assistiu esse filme, ou se ficou minimamente curioso pra ver a série. E agora sim dito isso, bora pra primeira parte do vídeo, que é a crítica do filme de 2018. Exterminadores do Além conta a história de quatro investigadores paranormais fajutos que tem um canal no YouTube e forjam investigações fantasmagóricas só pra tentar bombar na internet. É, e conforme os vídeos vão caindo na mesmice, as visualizações vão caindo, eles ficam meio que à espera de um milagre pra tentar voltar aos holofotes. E é aí que uma ligação muda a vida deles. O diretor de uma escola decide contratá-los pra investigar uma assombração paranormal e possível caso de possessão por conta da loira do banheiro. E assim eles vão pra escola, só que ao chegar lá, fica evidente que nem o diretor acredita nessa palhaçada de que um aluno invocou alguma coisa, mas que ele quer na verdade acalmar os nervos da escola, e por isso decidiu contratar o grupo pra que eles fingem ter dado uma investigada e poder dizer que está tudo limpo. E pra isso ele vai pagar um cachê de mil e quinhentos reais pra todos eles. Então eles decidem passar a noite na escola, gravar o conteúdo deles, mas mal podiam esperar que o mito é verdadeiro, que existe uma loira no banheiro que foi invocada ali dentro, e que agora o futuro da escola e dos alunos está nas mãos desses quatro idiotas que não fazem ideia de como solucionar esse problema. Bom, meus queridos, então vamos lá. O filme não demora pra engatar, e logo nos primeiros 20 minutos a gente já tem uma introdução que é bem divertida e somos jogados pro panorama central da história, onde o filme vai se passar. E como eu já disse no começo do vídeo, esse filme é uma mistura de terror com comédia, o famoso gênero terror, que também, além disso, é um filme puxado pro gore, então sangue pra tudo quanto é lado, violência gráfica, palavrão e tudo mais. Só que o mais importante é que este é um filme trash, e não no sentido literal e pejorativo da palavra, como se fosse algo ruim, mas no gênero trash. Um filme que não se leva tão a sério, que abraça boa parte dos absurdos que o roteiro entrega e transforma isso em humor. Então esse é o ponto chave pra gente fazer a análise de Exterminadores do Além, por isso que eu quis trazer esse vídeo aqui pra vocês hoje, porque eu acho que a gente ainda não falou de nenhum filme aqui no canal que tenha essa pegada, então é muito importante manter em mente o que esse filme se propõe a entregar. O filme tem atuações dignas de Oscar? Não, definitivamente não. Apesar que o ratinho realmente me surpreendeu, cara, ele tem um quê muito bom pra atuação que eu nunca tinha visto, fala tudo de forma clara, é divertido, convincente, mudou a forma de falar pra entregar um personagem que é um açougueiro revoltado e foi bem legal ver ele em tela. E a menina que faz a loira do banheiro também me surpreendeu na entrega do papel dela, mas vou falar um pouquinho menos dela por aqui, porque essa crítica é sem spoiler. Por mais que seja um filme antigo, eu acho que você provavelmente pode ainda não ter assistido, e eu realmente não quero estragar a sua experiência. Então assim, meus queridos, esse é o primeiro ponto que eu quero falar, porque boa parte das críticas que eu li na época a respeito desse filme miravam bastante nas atuações, que elas eram horríveis, deprimentes e tudo mais. Mas posso falar real pra vocês? Eu acho que existe um tema muito interessante pra ser abordado aqui. Eu particularmente tenho muita dificuldade em abraçar o diálogo de obras nacionais, principalmente quando ele é proferido de forma muito corretinha, sabe? Tipo, se a fala está escrita no papel com um certo uso de palavras que ninguém fala na vida real precisa de uma revisão ou de um improviso por parte do ator pra vender melhor a cena, deixar tudo mais natural. Um exemplo recente foi uma série que a gente cobriu aqui no canal, Cidade Invisível, em que tinha alguns personagens com alguns backstories que estavam em algum cenário e entregavam um português tão gramaticalmente correto que ficava parecendo o professor Pasquale falando. E me afastava da história, me afastava da trama, eu não conseguia acreditar que aquilo era verdade. Mas aqui, em Exterminadores do Além, o efeito é o contrário, e isso é muito curioso. Talvez pelo fato de que eu assisto bastante o programa de noite e já conheço a dinâmica do trio principal, me soou natural enquanto eu assisti o filme, sabe? Não parece que são atores entregando papéis ali, e sim que são aqueles caras na vida real, colegas de trabalho. A diferença é que ao invés de estar fazendo um programa de TV de entrevista, é que eles estão fazendo um programa de fantasmas. Então assim, eu entendo que boa parte da crítica não encara essas atuações como verdadeiras, convincentes e tudo mais, porque elas fogem do padrão e acabam ficando um pouco mais... toscas. Mas convenhamos, em um filme que tem uma cena inteira dedicada a um pedaço de cocô, literalmente sendo possuído, você queria alguma coisa que não fosse tosca, cara? Então assim, atuações tiradas do caminho, eu gostei. O roteiro também é relativamente subversivo em alguns pontos e me deu dois ou três choques ali que eu não estava esperando. Um deles muito cedo na trama inclusive, com o fim de um personagem que eu achei que seria a salvação da história. E também com algumas sacadas bem interessantes, com bons elementos de um roteiro, por exemplo, o foreshadowing. Não vou falar muito não, mas a grande solução do problema da loira do banheiro em si, fica na sua cara o tempo inteiro. E o filme brinca bastante com isso. E essa técnica se chama foreshadowing e a gente já falou dela algumas vezes aqui no canal. As cenas de terror também são muito bem construídas e por mais que nenhuma, absolutamente nenhuma, tenha me deixado com medo de fato, não posso dizer que elas não são bem construídas e que não tiveram uma boa produção de efeitos práticos ali. Então assim, cara, é de fato um filme que entrega muito mais do que a gente está acostumado a ver no cinema nacional. E isso é muito bom. É uma aposta única, inovadora, que arrisca. E como eu já comentei com vocês algumas outras vezes aqui no canal, eu prefiro muito mais ver um filme que arrisca muito, não entregando o que ele poderia entregar, do que ver um filme padrão, seguro, chato, só pra poder ganhar nosso dinheiro porque eles sabem que vai dar certo. E por esse motivo, sozinho, eu já acho que vale a assistida. Agora vamos lá, meus queridos. O que eu não gosto nesse filme? Primeiro, eu lembro de ter achado o filme um pouco longo demais quando vi no cinema e agora reassistindo na Netflix, eu mudei de opinião. Não acho que ele é lento, nem acho que ele é longo demais, mas acho que ele tem algumas cenas que meio que sobram na trama. Tipo uma sequência com dois professores conversando, que acaba não tendo uma relação central com a trama que está rolando, que é a mais interessante, e eu queria só que essas cenas acabassem logo pra gente voltar pro que eu estava interessado de fato. A construção das piadas também é muito boa e comigo funcionou demais. E assim, os caras são comediantes, né? Então eu esperava humor e de fato eu tive. Mas nem todas as piadas funcionaram comigo. Mas como a gente sempre fala, o humor também é algo muito pessoal, então uma piada que me atinge não vai atingir você necessariamente. Agora, existe um ponto que eu preciso discutir sim. Porque tem um grupo de piadas que serve unicamente pra diminuir e menosprezar o personagem do Túlio, interpretado pelo Murilo Couto. E isso realmente não funcionou pra mim. Porque vamos lá, meus amigos, isso é muito pessoal meu, como pessoa, a forma com que eu encaro essas obras, então não se sinta na obrigação de concordar. Mas o Túlio é tipo aquele personagem Conrado do Fudêncio, o Kenny do Soul Park, aquele cara que só se fode, que ninguém leva a sério e que o humor é pautado na desgraça dele. Só que o Murilo Couto em si me passa a impressão, mesmo não atuando, de ser um cara agradável, simpático, gente boa. Então eu crio uma certa empatia quando vejo ele em tela. Ele é um cara gostável. A não ser que você seja um ciclista hardcore, porque aí você não deve gostar muito dele. Mas pra todo o resto ele é gostável. Então assim, da mesma forma que com o Conrado, da mesma forma que com o Kenny do Soul Park, todas as cenas em que o humor era desmerecer e acabar com esse cara, acabavam não me tirando riso. Só me deixavam com dó dele. Mas isso é muito particular meu, tenho certeza que não é todo mundo que concorda com isso, até porque Soul Park e os Simpsons têm muito desse humor pautado na desgraça e fazem muito sucesso. Então pode ser que seja só eu mesmo que não curto tanto essa abordagem, porque ao invés de me tirar riso, ela só me deixa com dó do cara. Só que assim, aí no final do filme, e sem spoiler pra vocês, eu estava esperando que a gente fosse passar por um arco de personagem dele, do cara que é menosprezado para o verdadeiro herói da história, que ele ia ser reconhecido e tudo mais. Só que não, meus amigos, no final acaba não sendo bem assim não, e a gente tem mais uma grande piada em relação a ele. E tudo bem, é uma escolha narrativa que eu entendo, respeito, mas acabou não sendo a melhor pra mim, vamos dizer assim. Em filmes, queridos, em resumo, Exterminadores do Além contra a Loira do Banheiro é um filme de terror trash. É muito importante manter isso em mente antes de qualquer discussão a respeito e antes mesmo de assistir. Então pra você ter uma experiência legal, não entre pra esse filme com a cabeça de que você vai ver uma aventura fantasmagórica, tipo caça-fantasmas, ou que você vai ver a revolução do terror como hereditário, ou até que esse filme vai ser uma sátira dos grandes filmes de terror como O Segredo da Cabana. Ele não é nenhum desses três. E sim, um filme de comédia com elementos de terror, que mira no terror trash e acerta em cheio nesse sentido. Que mira no terror trash, no exagero e no absurdo. E eu particularmente gosto bastante de filmes que vão nessa pegada, é um gênero que me agrada e me deixa muito feliz em saber que existem profissionais do cinema que estão aqui no Brasil trabalhando pra tentar entregar algo novo. Fugir da mesmice que a gente sempre recebe e realmente colocar certo empenho pra entregar uma coisa que a gente mesmo nunca viu. Então meus amigos, qual que é a minha recomendação? Se você quer conhecer um pouquinho mais desse gênero de terror trash, o terrir, prestigiando um filme nacional que de fato tentou entregar uma coisa diferente e que sucede no que ele se propõe a fazer, eu super recomendo que vocês assistam os Terminadores do Além contra a Loira do Banheiro, que está disponível na Netflix pra você assistir e que pra mim, sem dúvida alguma, valeu a mensalidade. E agora meus queridos, entrando na segunda parte do vídeo em que a gente vai falar um pouquinho sobre a série, que vai pro ar hoje, logo após o programa de noite. Então vamos lá, o que eu espero da série? Cara, eu acho verdadeiramente que a premissa de Exterminadores do Além combina ainda mais com uma série de TV do que com um filme, sabe? Porque com episódios menores dá pra focar na trama da assombração, sem tramas paralelas, dá pra explorar melhor o desenvolvimento dos personagens por entre os episódios, o que que eles aprendem com cada uma das assombrações que eles enfrentam, e até mexer um pouquinho na dinâmica deles, como que eles funcionam como grupo. Então me frustraria bastante se os três personagens começassem de uma certa forma no primeiro episódio, e acabassem no último episódio da exata mesma forma, sem terem aprendido nada no processo. Mas acho que eles não vão por essa rota não. Então me frustraria bastante se a gente visse todos os episódios pautados em apenas uma única assombração. Mas eu acho que eles não vão por essa rota não. A série vai ter dez episódios e todos vão ao ar logo após o The Noite, que acaba lá por volta da uma hora da manhã, às quartas-feiras. Sendo que hoje vai pro ar o primeiro episódio, e a sinopse dele é mais ou menos essa. Túlio, Jack e Fred retomam sua vida após os eventos do filme, que viraram celebridades dentro do mundo de caça-fantasmas. E agora eles recebem um chamado e vão ter que ir atrás do fantasma da mulher que pede carona na estrada. A série terá presença de nomes como Ratinho, Antônia Fontenelle, Diogo Portugal, Giovanna Chaves, Saulo Laranjeira e muitos outros. Em uma entrevista recente, o Danilo Gentili disse que, tanto do ponto de vista narrativo quanto técnico, é uma coisa completamente diferente da história da TV. Eles criaram uma mistura de chaves, três patetas, uma noite alucinante e filme trash. Trata-se de um trio disfuncional e fracassado que tentou ser youtuber e hoje caça-fantasmas. Então meus queridos, tudo que eu torço é pra que a minha carreira de youtuber dê certo, porque eu seria uma negação caçando fantasmas. Então hoje à noite eu vou assistir o piloto da série, devo comentar alguma coisinha no Instagram e assim que a gente tiver a primeira temporada por completo, eu faço uma refil completa aqui no canal, beleza? E agora meus amigos, eu quero saber de vocês, já assistiram o filme? Estão ansiosos pela série? Comenta aqui embaixo pra eu saber. Se curtiu o vídeo, não esqueça de deixar o like aqui embaixo, se inscrever no canal e ativar o sininho pra ficar por dentro das próximas novidades. Muito obrigado pela audiência de todos e até a próxima!